Cruzamento pra área, todo mundo na cara do Cássio e o gol! Gol do Guarani! Com sete minutos, o time paraguaio abre o placar em Assunção. Bola trabalhada, cruzada. A defesa do Corinthians saiu para um eventual impedimento. O impedimento não rolou. E ela é tocada. O impedimento parece não haver. O Paulo César vai falar já já. E o toque foi indefensável pro Cássio. Do jeito que vem, se apresenta o Morel. Bate de pé esquerdo. Bola pro fundo do gol. Morel, camisa 8. O Guarani abre o placar cedo no jogo. A posição do Morel, o Paulo César de Oliveira. Posição legal, Kleber. No momento do cruzamento, ele estava atrás da linha de defesa do Corinthians. Chegou em boa condição, fez o gol, acertou o assistente. Só teve o erro lá na origem, né? Porque a falta foi clara em cima do Bocelli. Ele não marcou.